Música Nossa senhora que susto Isso não é pior que o rio da cor tendo epilepsia na cama Música Música Tá falando tão ótimo, minha mãe tá dormindo aqui Tá quase bateu em mim aqui agora hein Então deixa eu contar a história da cafeteira aí pra vocês Nossa, melhor história Ele sempre chega pra mim e fala Cê é louco, tava jogando Fortnite E eu tá na cabeça do cara Headshot Sobrou só eu Cê é louco Pô, da hora mano Pô, é Pô, é Ele deve ser aquele maluco que Não, imagina tipo Cara, uma vez chegou um amigo meu Ele falou pra mim, ele chegou Todo leitório assim na aula Cheguei e falei assim, bom dia mano Aí ele, mano, vou te contar, velho Eu tava batendo umas punhinhas, olha que maluco Que maluco Que maluco Que maluco Que maluco Que maluco Eu tô morrendo Então Aí a cafeteira Ele chegou Ele chegou pra mim e falou Falava semana inteira Eu vou comprar cafeteira e tal Eu falei, pô, legal Vou comprar cafeteira e tal Aí fui fazer café Tá, peguei a cafeteira Coloquei o copo Pá Apertei o botão Pim Saiu café, mano Você é louco Nossa, é mesmo Caramba Muito boa a história Saiu 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 bosta da cafeteira Pior que Pior que meu amigo Pior que meu amigo E eu Pior que meu amigo A gente zoa muito ele Aí eu comprei a tv Aí ele falou, você é louco Você comprou a tv Eu falei, é, comprei Sabe o que ela faz? Aí ele, o que? Sai imagem Não Não, velho Achava que saia água Pra você beber Cara, esse maluco é carinho Laca, mano Esse maluco é carinho Não, ele é de sul maré Ele mora no interior de São Paulo, cara É pior que eu O sotaque dele É pior que o meu Mas só que ele quer ser delinquente, tá ligado? É muito bom, mano Muito bom pra quem tá vendo, viu, né? Cheguei A mãe dele Eu cheguei em casa assim Aí a mãe dele, como é que tem um trapécio? Você é louco, mano Eu não encontrei uma história lá Você é louco Eu comprei uma cafeteira, velho Sabe o que ela faz, velho? Faz o que? Faz o que? Mano, você não tá ligado, velho? Ela solta semente, velho Aí ele falava da família inteira dele pra mim Falava, você é louco, mano Aí tem o meu irmão Mas aí, de repente, tô jogando lá Minha mãe aparece Tô ouvindo rock Ela fala, você é música de demônio, menino Para de ouvir isso Aí eu falo, você é louco Mas você assiste série que é do demônio Aí ela sai e fica Entendeu? Tipo... Cala a boca, moleque É série do demônio Imagina ele na cama lá com animais Cê é louco, tá acertadinha Não começa Não começa Não começa Não começa Eu recomendo vocês abaixarem o volume, tá? Manda E aí, galerinha, velho O que que eu tô fazendo aqui? É o... Olha aí!